Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal, seja bem-vindo a essa leitura. E se você chegou aqui agora, é porque agora o oráculo vai falar contigo, a espiritualidade te chamou para esse momento. Eu, Rose, temporariamente terrena, como todos vocês, como todos nós, nesse momento me coloco com muita alegria como canal mensageiro para mim e para todos vocês. Através do oráculo e da espiritualidade, esse bem maior, essa energia poderosa. É uma leitura coletiva, intuitiva, por isso ela pode não ressoar com todos e nem com todo o teu momento agora. Então pega só o que é teu, o que não for, lança para o universo, com gratidão, que ele encontrará um caminho e uma porta para trabalhar aquele momento. E se você está chegando aqui agora, novo no canal, se a tua energia ressoar com a minha, com o canal, se inscreve, deixa um like e dá essa força aí para a gente. Gratidão. E nós vamos estar falando agora com os nossos irmãozinhos de gêmeos. E eu tenho gêmeos também, acho que é lua, que legal, né? Então vamos ver o que vem por aí. Gêmeos de 21, dos 5 a 22, 6. Lembrando que o salmo de proteção é o salmo 39 e o arcanjo Rafael é o teu protetor, que significa Deus cura. Olha que maravilha. Então, seja lá o que for que estiver passando, o momento é agora de reestruturação, de restauração, de energização. Então vamos começar com o nosso... Harold White e ver qual a mensagem que a espiritualidade traz para geminianos nesse momento. Vem a primeira cartinha, ai, ai, ai. Um, três. Um, três. Um, três de espadas. Alguns coraçõezinhos, algumas situações estão um pouco delicadas para os geminianos. E vamos ver o que pode estar trazendo essa situação, esse momento. Vamos lá, espiritualidade de amizade, querida, momentos... Momentos maravilhosos de consagração e comunicação da espiritualidade para conosco. Vem um valete de paus. Mais uma cartinha. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Ai, vem a torre. Geminianos. Geminianos, começamos assim. Expectativas demais. Acaba trazendo, assim, descontrole emocional. Muitas vezes nós deixamos de nos olhar, acreditar na nossa intuição, no nosso palpite interior. E nós deixamos levar por falas de pessoas, por conselhos de pessoas, mesmo contrariando aquilo que está no nosso interior. E aí, diz-se que alguns geminianos acabaram por sentir pressões, tristezas, angústias, por não ter acreditado nas suas puras intuições, nos seus sentidos. Que coisa, né? Então, geminiano, olha, acredita mais no que tem dentro de ti. Acredita mais nessa força, nessa intuição, nessa energia poderosa que está a cada dia florescendo. Nascendo algo em ti, assim, que te fala, olha, segue assim, é por aqui. E você fica naquela, mas... Será? Veio a torre aqui, ó. Veio três de espada falando da situação de, muitas vezes, desacreditarmos em nós mesmos, não acreditar em nós mesmos e não vencer os desafios por nós mesmos. Acreditar mais nas pessoas, acreditar mais no externo do que no Deus que nós somos, que nós vivenciamos. E aí, traz o quê? Tortura, ansiedade, angústia, tribulação e prejuízos internos e externos, né? Então, aqui, agora, ó. No Valete de Paus, você fala que tudo o que você precisa está nascendo dentro de ti, a tua intuição, a tua subição desses sentidos. Muito serzinho de luz aqui, geminiano, vai cair a ficha. Vai fazer o download dessa energia poderosa sobre a tua vida agora. Porque, olha aqui, ó, vem a torre, esse arcano maior, falando de desconstrução. Está falando de desconstrução até de formalidades em vida. Para essas pessoas, para esse grupo que está passando por essa situação aqui. Então, querendo ou não, você vai passar por situações, você vai vivenciar situações que vão te fazer acreditar mais em você. De renovar a tua fé. De você entender que o que está dentro de ti é mais forte do que muitos palpites, muitas histórias, muitas coisas que vêm da indecória. Então, você tem o poder, você tem a energia em ti e muitas vezes desacredita, né? E aí acaba, acaba indo no palpite alheio que não te favorece. Vamos lá? Olha aí, a sacerdotis. Essa carta vem falar assim, ó, tem muitos geminianos que vão se redescobrir nesse momento. Vão começar a usar aquilo que está guardado dentro de si, aquilo que vem na sua aura, aquilo que vem no seu campo intuitivo. Nossa, a sensibilidade existente em ti agora vai começar a fluir e ali as coisas começam a dar certo. Sabe aquelas pessoas que só vivem para buscar uma resposta num guru, numa situação, e esquece de olhar para dentro de si? Eu sei que há momentos que nós precisamos, claro, olha que orientação mais linda que está vindo, mas vem como uma orientação. Você não pode fazer, por exemplo, de um canal externo, o teu dia a dia, o teu livro diário, o teu livro pessoal, ele tem que vir de dentro de ti. É a confiança, é a crença. Eu vejo alguns geminianos aqui que não confiam em si de jeito nenhum. E às vezes você espelha essa falta de confiança, essa desconfiança, em terceiros, em outras pessoas. Então tem medo de tudo, de confiar de tudo e acaba sofrendo. E deixa de viver o que é para ser vivido. Então, assim, para muitos de vocês que podem estar chegando nessa energia agora, te prepara, porque a torre te anuncia que desconfortavelmente, ou não, você querendo ou não, desconstrói-se pensamentos, ideias, invigilâncias e inconstâncias da tua vida, porque renasce no novo, na sabedoria divina de que realmente você é. Na capacidade que você é. Vejo algumas pessoinhas aqui, lindas, partindo para novos estudos, para estudos de espiritualidade. Olha, gente, eu vou falar de verdade. Aqui, quando a gente fala em espiritualidade, nós não falamos em religião. Isso quer dizer que não importa se você vai estudar para ser pastor, pastor, evangelista, padre, pai de santo, seja o que for. A intenção do teu coração é boa. É você que quer praticar o bem e o amor. Então, bora lá ser feliz. Então, eu vejo pessoas se aprofundando no cultismo, buscando autoconhecimento, buscando florescer, porque está cansado dessas decepções e cansado de estar buscando fora tudo que tem dentro de si. E a sacerdotisa está dizendo que, olha, a intuição vai florescer em muitos geminianos. Preparem-se que a hora é a coisa. Ai, meu Deus, ainda veio o Papa. Olha a cartinha do Papa dizendo assim, vai chegar para você pessoas que vão te indicar cursos, pessoas que vão te falar, nossa, eu conheci esse canal, nossa, eu conheci pessoa, estou vendo isso. Então, vai chegar no online ali, ou no Insta, no YouTube, curso e tal, e pessoa que vem ficando, vai ter uma oratória, uma conferência presencial, começa a acontecer as coisas na tua vida, no teu campo. E não adianta, porque é agora, é o teu momento. Então, para esse grupo de geminianos que está sendo falado agora, se você está cansado de sofrer decepções com situações, te embarca nessa, vai porque o momento é agora, é a tua vida, é a tua missão de vida, é aquilo que você se comprometeu, está te batendo na tua porta agora para você fazer. sabe por que, geminiano, querido e amada, né? Querido e querida, amado e amada. A vida não é só espiritualidade, a vida não é só o canal, nós não viemos aqui para nascer, crescer, viver, casar, ter filhos, e partir dessa para outra. Existe muita coisa que nós viemos no autodescobrir, no autodescobrimento mesmo. Então, e muitos geminianos se comprometeu com alguma história, alguma história universal, alguma história de cura, alguma história de oratória mesmo. E a hora é agora, tá? Opa! Olha aqui a sementinha nascendo, o as de ouro. O as de ouro, prestem atenção, geminianos, está trazendo para vocês, assim, ó, renascimento, florescimento, é como se fosse aquela sementinha pequenininha ali, plantada, que ela começa agora a geminar, e ela começa a crescer, ela começa a dar frutos, ela começa a agigantar-se dentro de você, se prepara para sentir, assim, uma nova pessoa. Geminianos. E energia de poder, ó, a tristeza ficando para trás, as decepções ficando no esquecimento, e um novo caminho se abre, se desconstrói umas ideias que você não precisa mais estar andando lado a lado com as ideias alheias, você tendo suas próprias ideias, sua própria intuição, criando o seu próprio trabalho, criando o seu próprio caminho. E tem mais, criando o caminho no coração e na vida de outros seres. Olha que coisa mágica, que coisa de poder. É novas alianças de vida, novos pactos de vida. Eu posso dizer que muitos geminianos estão deixando, é como se estivesse, assim, trocando a pele, sabe? É se curando, que nem as cobrinhas que trocam a pele, é processo de cura, de libertação, é como as borboletinhas saindo do casulo, como larvas e passando a ser lindas, poderosas e maravilhosas. Geminianos, olhe só, eu já vou fazer uma tiragem só aqui, se sentir, vamos buscar com o arcano junto do arte. Três de vós. Três de vós. Três de vós. É renascimento. É poder e potencial. Então, assim, olha, vamos por ela aqui, que eu senti que é o redescobrimento de si mesmo. Olhe só para alguém que está aqui comigo. Geminiano ou geminiano? Houve um tempo que você sonhou em estudar a medicina. Você não veio de um lar com muitas condições, mas esse sempre foi o teu sonho. E por alguma consequência devida, por alguma situação que você não conseguiu, você fez uma outra faculdade, ou começou uma outra faculdade, que seria mais cabível dentro das condições, dentro do que a família. Falou, não, é o melhor. E o teu sonho foi ficando para trás. Te prepara. Te prepara, porque você vai fazer a faculdade dos teus sonhos, a medicina que você sonhou, na área que você deseja, na especialidade que você quer. E um dia que você vai postar em algum lugar esse destrabe da tua vida. Te prepara, tá? Então, e mesmo, nossa, que coisa linda, para outros agora, aquilo que ficou no tempo, que ficou no passado, que ficou no esquecimento, por você talvez não ter acreditado em você, por você não ter tido uma condição, ou não tinha a sabedoria de que o universo está aí, que você é co-criador, que você pode tudo, né? Você não conseguiu chegar nem na metade dos teus sonhos, aí foi fazer algo que seria mais aprazível para um momento, mais cabível, né? Oh, meu Deus, tem virada. Tem reviravolta. Porque tem novos caminhos. O Três de Paus está trazendo, assim, as condições, está trazendo esses teus sonhos de volta, está te dando força, está te alicerçando. A sacerdotisa diz assim, você não sabe o poder e a força existente dentro de você, e o Papa vem te dizer, vai, porque a hora é agora, a semente que um dia foi plantada, ela vai gerar, ela vai dar bons frutos, né? Então, geminianos, queridos, é momento de você renascer, é momento de você se permitir uma nova construção de vida, de pensamentos, de credibilidade na vida, Deus em si, tá? Que coisa mais linda, meu Deus do céu, é incrível, ó. Eu estou com outro oráculo e vem de novo a torre. mais uma vez, para confirmar o renascimento das suas vidas, dos seus momentos, dos seus sonhos. Porque uma pessoa que não faz aquilo que sonha, que deseja, e que acaba tomando outros caminhos, ela não consegue ser feliz, ela sempre vai ter um trauma consigo, de impotência, de infelicidade, né? Então, duas torres, olha isso. Gente, é impressionante. Dizendo o quê? Novos caminhos se abrem, novos caminhos se despertam, se despontam para os geminianos. Basta que vocês acreditem, confiem em Deus, na divindade, no Deus que você é, no teu Deus interior, e faça a sua fé gerar, criar, andar, caminhar, e pare de ouvir o externo. Olha quantas vezes, quantas, quantas vezes você quebra, se engana, porque você está na certeza, é isso que eu vou fazer. Alguém fala alguma coisa, mas tá, as pessoas estão certas, eu acho que eu estou enganada. Não, né? Tá? Entendeu? É um momento muito forte de você com você mesmo. Vamos buscar mais uma cartinha, que mais, que a espiritualidade amiga, amada, tem para esse momento dos geminianos. É isso. Vieram dois. Vamos buscar mais um. Um cavaleiro de ouro. Um cavaleiro de ouro. Um cavaleiro de ouro, ó. Sabe aqueles sonhos que ficaram no meio do caminho? Tem alguém hoje, ou algum, algum grupo, né, de geminianos que está ouvindo aqui, que sempre desejou ter uma vida mais abundante e próspera, mas, assim, não conseguiu atingir por não acreditar em si, né? Só que é engraçado que os oráculos, as pessoas, os vídeos que você tem assistido, tudo vem falar da abundância, de destrave, de credibilidade, e aquilo parece que não entra, não encaixa muito com você. Você quer acreditar, mas parece que foge por causa das crenças limitantes. você vai sentir no teu caminho algo diferente e você vai começar a ter sinais, pequenos sinais chegando para te dizer que você pode ter todo o teu sonho realizado, a abundância, a energia, caminhos começam a se abrir, geminianos, queridos, amados. e começa um sinalzinho hoje, outro sinalzinho amanhã e a coisa vai acontecendo e você se prepara para novos caminhos. Tem muitos geminianos aqui que começam um novo trajeto de vida e vai viajar muito a trabalho com as novidades de vida. Então vem o quê? Um cinco de paus dizendo assim, não duvida, comece a acreditar. Tantos sinais que você já está tendo, que está vindo para você, que você está certo, que aquilo que está falando, aquela vozinha interior que está falando no fundo do teu coração é a realidade, é uma pura realidade. Se você não se permitir a desconstrução, olha aqui, duas torres, a própria vida vai te fazer acreditar, entende? é porque Deus te ama, é porque você é amor, porque senão você pode, porque se você nunca chega a ouvir uma leitura dessa, ou se você nunca ouve um outro tarólogo, ou uma outra pessoa falando, e aí vão dizer que você é inocente, que você não sabe como é que funcionam as leis universais. mas se você já está aqui, se você já ouviu, vem acompanhando, ainda continua nessa guerra, nessa luta, com você mesmo, na dúvida, no medo, precisa se confirmar com outras pessoas e não acredita na tua voz interior, a torre vai te ligar. Às vezes, a gente não sabe por que caminhos que ela chega, mas ela vai chegar como um bem para a tua vida. Ela vai chegar para te dar um chacoalhão para falar, entra por aqui, entra dentro de ti, vai por aqui, que é aqui que você vai conseguir realizar aquilo que você veio para realizar. Lindo, né? É forte, mas é lento. um as de espadas. Sabe? Você vai, geminianos, para muitos de vocês aqui estão sendo preparados para ser como ancoradores. Porto seguro, onde pequenas embarcações vão estar chegando, onde as pessoas vão estar procurando. Você tem tanta coisa dentro de si para trabalhar, para servir. Olha aqui, eu estou, meu Deus, temos aqui esses portos seguros que são pessoas que vão deixar de estar prestando serviço com carteirinha assinada, vai começar a trabalhar para si e vai ofertar trabalho para muitas famílias, para muitos, para muita chefe de família, pessoas falando aqui, nossa, olha que coisa linda, você vai ser porto seguro em muitos sinais, em muitos, e em muitas situações para outras pessoas. Tem crescimento, geminianos. Tem pessoas aqui que vão dizer assim, nossa, mas do nada chegou aqui? Como que foi? Por que aquela pessoa fez? Será que ganhou na loteria, não ganhou para ninguém? Será que roubou? Será que... Sabe aquelas expectativas? Por quê? se você entrar na energia da solitura, na energia do que Deus já vem falando com você através de vídeos, de pessoas, de livros, de filmes, é aquilo que entrou no teu coração. se você conseguir ministrar isso e deixar fluir de dentro para fora essa sementinha maravilhosa que já está aí dentro, você vai ser um ancorador e um porto seguro para muitas vezes. É um canal curador no físico, financeiro, profissional, material, emocional, conselheiro espiritual. Ai, Geminiano, chega a tua hora. E eu só tenho que te informar que você, querendo ou não, você que já chegou nesse patamar para estar ouvindo essa leitura, vai de um jeito ou do outro. Então, te prepara aí, tá? Vamos lá, mais uma cartinha. Vou te dar a energia de mais uma cartinha para complementar a leitura. O quadro de paus dizendo assim, Geminianos, olha o caminho feliz à tua frente, sabe aquele sonho, sabe aquele desejo, aquela vontade de se sentir livre, aquela vontade de ter um amor gostoso, de um amor verdadeiro, de um... de poder ser uma pessoa realizadora. Tá aqui. tá aí dentro de ti. Canta, caminha, seja feliz. Foca na alegria, foca no poder da realização, foca no poder da tua autoimagem, da tua preservação de autoconhecimento, te permita as boas intenções, te permita o perdão, perdoe, perdoe-se, perdoe-se, ame, ame-se, entregue-se à vida do bem e você só verá o bem e recompensa contigo, pra você, de você e muita alegria gerando. meu Deus, que leitura forte, poderosa, maravilhosa, sabe? Olha, tem filhos voltando pra casa, alguns geminianos passando por lutas, de filhos internados em clínica, de filhos, às vezes, em presídio, passando algumas lutas, algumas guerras, por alguns momentos de reconciliação com o ser divino que ele é, porque estamos aqui num planeta de expiação, de aprendizado, evolução, então, alegrem-se, filhos voltando pra casa, renovados, muitos vão receber essa benção. Gratidão, meu Deus, né? Olha aqui, geminianos, de angústia, tristeza e decepção, tua vida passa pra uma vida frutífera de alegria, de liberdade, de bem-estar. Fica de bem com a vida, você pode, você consegue, oh meu Deus do céu, chega de pensar negativo, chega de ficar pensando em sofrência, ouve uma boa música, se liga nas coisas mais simples e belas, tá? Meu Deus, quanta coisa vindo, quanta coisa boa, né? Aqui, olha, desconstrução de paradigmas, de crenças limitantes. Te prepara pra uma vida onde você vai falar assim, me encontrei, eu cheguei no meu ponto crucial de vida, agora eu estou começando a saber quem eu sou. Meu Deus, é, o momento é agora. Também fala assim, olha, geminiano, fim de muita guerra contigo mesmo, sabe aquelas coisas que parecem que nunca acabam, que sempre nunca dá certo? Vai finalizar essas guerras, tem abertura, é você acendendo pra espiritualidade, pras dimensões, é você tendo mais contato com o teu anjo de guarda, com o mundo multidimensional, começando a acreditar em coisas que você até ria, às vezes até zombava, então o teu momento é agora, te permita, porque é agora. Então, assim, nascem aqui, hoje o oráculo diz que estão nascendo muitas pessoas que vão estar aí na comunicação, levando mensagens de amor, mensagens de cura, que vão se dispor a servir, né? Então, eu vou crescendo, eu vou me autoconhecendo, automaticamente os caminhos vão se abrindo pra que outras pessoas vão chegando e eu possa também estar servindo no bem com essas pessoas. Seja leal contigo, acredite em você e siga o teu coração. Ah, meu Deus, é muito forte. E se alguém um dia falou pra você que você não conseguiria, é mentira. Se alguém um dia lá atrás numa briga com pai e mãe e a tua criança foi ferida e você se sentiu incapaz, se você se sentiu assim, inferior, achando que você não era merecedor, cai por terra tudo isso, porque você é capaz, você consegue um as de espada e um as de ouro, dizendo pra você assim, ó, mil razões, mil motivos pra você crescer, pra você ser quem você é, pra você acreditar na vida e abraçar ainda muito daqueles que já viraram as costas pra você, que te traíram. Então existe assim, uma reviravolta, uma mudança muito grande no teu caminho e você com muita honra e lealdade aceitando e trazendo pra si esses momentos de muito poder e glória, a hora é agora, né, e quem sabe faz a hora e faz as coisas acontecer. Nossa, que leitura forte, até eu fui longe agora. E vamos trazer uma mensagem multidimensional agora para os nossos irmãozinhos do signo de Gênesis. Vamos ver o que vem. Que coisa mais linda! Veio o símbolo sagrado do eliminar a culpa. Então se você se sente culpado consciente ou inconscientemente por alguma causa ou situação, vamos destravar agora, vamos liberar, né, vamos nessa consciência crítica trazer uma ativação e uma liberação para os geminianos. Então nesse momento você, junto comigo, respira fundo e se conecte. mentalmente, você repete comigo o mantra. Eu sou livre de toda insegurança e desarmonia. Eu sou livre de toda dúvida sobre a minha verdade. Eu expresso com alegria a minha verdadeira natureza. Eu sou a luz divina em ação aqui e agora. Eu me aceito como ser de luz que eu sou. eu sou ativando a emergência, a emergência, a emergência. essa emergência é a eliminação da culpa, do medo, do não merecimento, do eu não consigo. Então o teu pronto socorro, os teus primeiros socorros chegaram. Aceite a divindade que você é. aceite o ser maravilhoso que você é e o poder que Deus é em ti. Vai pra vida, vai fazer as coisas acontecerem, vai fazer acontecer na tua vida e auxiliar aqueles que também estão esperando por você. Um beijo nesse coração lindo, fique com Deus. E até a próxima. Beijo grande. Tchau.